Olha agora uma pausa no programa para um bate-papo importante com essa moça aqui, a Selu da Contamec, que está num momento muito importante para você, para o escritório, para a Contamec, não é Selu? E também para você que está assistindo a gente aí, porque afinal de contas estamos já na época de imposto de renda, não é Selu? Selu, conta para eles quais são os pontos-chave que todo mundo tem que prestar atenção para que o imposto de renda saia tudo certinho e sem problemas. Sim, nós temos aí o prazo até 30 de abril, seria o último dia útil do mês de abril para a entrega do imposto de renda. Isso não mudou, 30 de abril já, todos os anos eu acho que é até 30 de abril, continua então, não é? Sim. O valor acima de R$28.500,00, o rendimento anual, teria a obrigação de estar entregando, tem a obrigação de estar entregando. Então assim, se você recebe mais de R$28.560,00 por ano, quer dizer, dividido através dos meses, tem que fazer declaração, não pode se fingir de morto, tem que estar acima de R$28.560,00. Mais um ponto importante. Seria a documentação, nós temos que estar apresentando os informes de rendimentos, o lerite, o banco. Não seria do banco e da empresa que trabalha, elas tem a obrigação de dar esse informe aos seus funcionários. Certo. Se a pessoa é um micro empresário, ou um MEI, ou um pequeno empresário, aí o escritório de contabilidade... Nós temos a obrigação de estar fornecendo a eles o seu informe de rendimento. Como empresário. Como empresário. Muito bem. E se eu comprei ou vendi um terreno, uma casa? Ou mesmo o veículo também, esse seria o documento extremamente necessário, para a gente fazer a diferença entre o ganho da compra e a venda. Tá. Olha, três pontos importantes aí, levantados então, pela celula aqui da Conta MEC, que está com a equipe toda pronta para receber o pessoal. E todo o ano base, referente ao ano base de 2018. Ah, tá. O que é acontecendo? Primeiro de janeiro e 31 de dezembro. De 2018. De 2018. Todo esse ano de 2018, é agora que você tem que fazer a declaração, até o dia 30 de... Abril de 2019. Muito bem. Obrigado pelas informações. Vou deixar aqui um telefone, né, Celu, porque vocês estão prontos com uma equipe fantástica, para fazer as declarações de todo mundo, todas as pessoas físicas e jurídicas, né? Sim. Qual o telefone aqui? 4799-8500. Conta MEC. Obrigado, Celu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.